Música Assinalou-se hoje o Dia Mundial da Doença Mental e a Fundação Caixa Agrícola do Noroeste inaugurou uma exposição de pintura e fotografia à arte na vida dos profissionais de saúde, retos, ritmos e subtileza curadoria da doutora Luísa Quintela. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, como sabem é o dia 10 de outubro e nós pensamos em realizar esta exposição de pintura e fotografia e envolve também alguns elementos da arte-terapia para falarmos da arte, como a arte modifica a vida nas profissões neste caso os profissionais de saúde e é o que temos temos médicos, assistentes sociais, psicólogos, médicos de várias especialidades nós convidamos seis elementos e o espaço não era muito e portanto convidamos seis nesta área que sabíamos que trabalhavam a nível da arte e aderiram todos com muito boa vontade e muito gosto. A escolha é dos autores? A escolha das obras é dos autores, sim. Claro que apresentaram primeiro e nós gostámos de tudo o que nos apresentaram. Trabalham todos na unidade local de saúde no Alto Minho, portanto trabalham no hospital, nos centros de saúde. Todos eles estão ligados à área da saúde? Todos. Só um é que não é de Viana, está a trabalhar no Porto, mas gostou tanto da ideia que nos propôs e nós dissemos que sim, é um psicólogo, é uma fotografia que está ali. Nós temos estes trabalhos em cabaças que é da arte terapia. Qual é a ideia? A ideia é criar um bem-estar a nível profissional e portanto criar um grupo de arte terapia que possa trabalhar e comunicar dentro do hospital, modificando um pouco as interações de uma forma positiva e esta é uma primeira experiência e portanto trouxemos aqui também as cabaças nesse sentido, as cabaças pintadas com essa ideia, com essa ideia. A exposição pode ser visitada até quando? A gente, até 25 de novembro. E penso que a Caixa Agrícola disse-me, a Fundação disse-nos que teria interesse em levá-la até paredes de couro e com todo o gosto pode ir até paredes de couro. Cristina Santiago, licenciada em Serviço Social, é uma das autoras com algumas das obras expostas na Galeria Noroeste. Tenho aqui três obras representativas, principalmente com a figura humana da mulher, porque escolhi a mulher por ser um elemento de grande resiliência em momentos de dificuldades e portanto como estamos aqui no tema da saúde mental, acho que é interessante também relevar este lado, seja de mãe, trabalhadora, filha, portanto nos seus diversos papéis. Pus aqui um quadro onde falo de uma família que tem a ver com uma geração de quatro mulheres, apesar de estarem cinco, um bebê que está aqui não resistiu, mas na verdade esta obra saiu de uma fotografia de uma família real dos anos 30, que uma das senhoras que está aqui no meio é viva, que tem agora 80 e tal anos. Cristina Santiago, assistente social, é uma das autoras com algumas das obras expostas na Galeria Noroeste. Tirarem esta fotografia e na verdade são mulheres que resistiram a duas grandes guerras, à primeira e à segunda guerra mundial, que me também o levou a pensar no que estamos agora a passar na fase da guerra da Ucrânia, isto foi construído nesta altura em que começou a guerra da Ucrânia e que as mulheres tiveram todas que também partir e que no fundo são a força dos homens que ficaram e portanto se não forem elas a tomarem conta dos filhos, a tentarem ajudar os maridos, a dar-lhes força, de facto esta guerra também poderia ser uma guerra muito mais complicada, portanto estas mulheres têm uma resiliência bastante forte, uma força muito grande. Mais para trás puse um quadro que é da Frida Kahlo, que também é uma figura interessante, quem conhecer, portanto ela era uma pintura mexicana, viveu mais ou menos na década de 40, 50 e de facto foi uma mulher, como sabemos, com todas as dificuldades físicas, as incapacidades físicas, com muitas tristezas, mas também com muitas paixões e porque era uma mulher apaixonada, ela vivia as coisas intensamente e daí ter posto o Piripir ao lado e ter chamado o quadro Frida e o Piripir porque ela transforma a dor em energia e portanto é uma mulher de facto muito resiliente que avincou e que fez coisas maravilhosas na pintura. Em relação a uma outra obra que aqui tenho, trata-se de um tema que vai estar infelizmente sempre, cada vez mais, em voga, que tem a ver com o facto de nós descartarmos cada vez mais as coisas velhas e portanto estamos a falar dos problemas ecológicos, porque telemóveis não duram muito tempo e as pessoas querem é um telemóvel novo, sabemos que nos países pobres temos muito este problema do lixo de eletrónico, não é? Portanto, de tudo o que, no fundo, nós os países ricos empurramos para os países pobres das coisas que já não queremos e que já não são úteis e que nos gera muitas vezes conflitos internos relativamente àquilo que as pessoas sentem-se sozinhas no meio de uma multidão e portanto isto é um tema em que as pessoas levam muitas vezes a ter, por um lado, ações contra a natureza, mas quando chega o momento em que precisam de estabilizar e de olharem para dentro delas, a natureza é aquela que lhes dá esta serenidade e portanto às vezes temos que nos saber sentar, pensar como as maçãs que estão ali caídas, tudo tem um tempo para amadurecer e às vezes é isto que dá ansiedade e os problemas da saúde mental que nós sabemos tem muito a ver, ou as pessoas têm grandes depressões ou então vivem ataques de pânico e momentos com grande ansiedade e a natureza dá-nos esta tranquilidade e às vezes nós não olhamos para ela. Esta exposição pode ser visitada na Galeria Noroeste, na Rua de Aveiro, número 119, em Viena do Castelo, até 25 de Novembro. E nada melhor para fazermos a abertura desta exposição com um texto lindíssimo, profundo e de uma sensibilidade invisível e indescritível da senhora doutora Luísa Quintela, que é a Presidente da Associação de Psiquiatria e Saúde Mental de Viena do Castelo. E diz-nos o seguinte a doutora Luísa, a arte na vida dos profissionais de saúde, que é o tema da exposição. Movimentamos-nos na vida de espaço em espaço, o espaço físico que nos toca e o espaço mental que nos completa. Tocam-se como coisa única. E esta noção é mais saliente quando o outro e o seu vêm. Esta linha de intersecção não é nenhuma linha virtual, nenhuma realidade objetiva. É esta eterna sensação que o corpo se transporta a si próprio, porque o pensamento e emoções estão ligados entre a coisa orgânica e a coisa inteira. A arte tem sempre esta sensação que nos devasta, retirando de dentro aquilo que nem bem sabíamos estar, mas que se encontrava em lindos do imaginário. A criatividade pode ser este encontro, improvável, mas de repente tão óbvio de dizer. As palavras não contemplam tudo. Os traços e cores poderão talvez manter um equilíbrio tão caro e uma sanidade mental, que nos retira da lógica pela lógica e nos confere esta humanidade, para além das obrigações ou da organização do mundo prévio a nós e ao nosso ser único. Nesta amostra, isso parece-nos claro pela diversidade e o amor pela arte, pelas cores e plenos, as luzes, as sombras que se adivinham e o não dito. Dito infinitamente, sem terminar. Mas podemos problematizar, integrar, observar, transcender e igualmente sorrir num lúdico de aparência simples, ou mais óbvio, como as galinhas vivas pintadas em cavaças. Mas não se mudam. Tudo permite voar para além. E além é essa a nossa meta e sanidade mental. E além é essa a nossa meta e sanidade mental. E além é essa a nossa meta, A nossa meta e sanidade mental. Com o gelártico, peixes e mariscos variados e uma grande variedade em salgados na cidade de Viana do Castelo Temos produtos de alta qualidade para consumo particular e restauração aos melhores preços do mercado Estamos abertos de segunda a sexta-feira no horário normal e aos sábados das 9h às 13h Visite-nos no Largo Senhora das Necessidades, número 33, em Abelheira, Viana do Castelo Ou ligue 964-12875 Com o gelártico e tudo muito prático Olá a todos, eu sou a Eugênia Cerqueira, gerente da Emacar Automóveis Com porta aberta desde 2013 A nossa honestidade tem sido a satisfação dos nossos clientes Visite-nos e encontrará o carro dos seus sonhos, na Emacar Automóveis Casimir Souza João Souza A amulagem de Reis Souza foi em homenagem ao meu falecido pai Temos amulagem dos tipos, temos amulagem onde o doente vai deitado Temos em cadeira de rodas e temos também andantes A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde Digamos subsistema ADC, SAP, PSP, SADG NR Assim como também trabalhámos a partir de 1 de agosto Iniciámos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde Também, também temos uma página de Facebook das ambulances Reis Souza Fazemos toda a razão do distrito, como também fazemos serviço para o estrangeiro Temos vários destinos diariamente Também o nosso dom está gravado nos carros, o contacto E procurem-nos sobre o que precisar Visite também a nossa loja Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho